Fala pessoal, já faz algum tempo desde que Satoru Gojo infelizmente perdeu a sua batalha contra o rei das maldições. Desde então estamos tendo que conviver com a perca de um dos personagens mais populares do mangá. Mas existem uns fãs de Jutsu Kaisen que simplesmente não aceitam a sua morte, mesmo ele tendo morrido faz uns 7 meses já. Então os fãs vêm propagando que o retorno de Satoru Gojo está mais perto que nunca. E algumas teorias foram levantadas para provar como é que isso aconteceria no mangá. E que se você não acredita, você é herege. Mas neste vídeo cá estou eu para dar minha opinião sobre o assunto. Explicar como não faz sentido o Gojo voltar e porque isso pode ser até mesmo prejudicial para o mangá. Então sim, pelo bem do mangá, por favor Satoru Gojo, não volta. Primeiro vamos tirar o elefante da sala. A morte do Gojo foi algo que não caiu muito bem para uma grande parcela dos fãs. Por isso muitos fãs começaram a ficar frustrados por conta destes acontecimentos. Isso resultou em vários fãs criando suas próprias teorias sobre o possível grande retorno do Satoru Gojo à trama do mangá. E desde então, cada capítulo que lança tem sempre alguém para levantar novamente o debate sobre o retorno do Satoru Gojo. Sério, isso tem sido tão comum que tem se tornado uma copypasta quase. Mas bom, recentemente essas teorias têm se proliferado cada vez mais nesta parte final. Porque pelo que os fãs dizem, o Sukuna está muito forte e a única forma de derrotar o Sukuna seria com a volta do Satoru Gojo. Mas sinceramente eu não concordo com isto. Na minha opinião, a volta do Satoru Gojo seria algo até que bastante ruim para o desenvolvimento da história neste exato momento. Mas fica aí que eu já vou explicar já já. Primeiro vamos por partes. Apesar de algumas teorias serem bem possíveis, porque o mundo de Jutsu em si abre muitas margens para a volta dela acontecer de várias maneiras diferentes. Ainda assim, eu acho que a maioria destas teorias são meio absurdas ou até mesmo abstratas demais para se levar em consideração. Até mesmo para o mangá de Jutsu Kaisen. E eu sinceramente acho que Guerreiro Kutami faz isso de propósito mesmo. Ela genuinamente deixa o seu mundo amplo bastante para que existam possibilidades para que os personagens voltem. Isso não é porque ela pretende voltar com os personagens necessariamente, mas sim eu acho que é mais por uma questão de engajamento do leitor com a obra. Porque apesar do personagem ainda ter morrido, muitas pessoas ainda acompanham o mangá porque existe a remota chance dela ainda voltar. Ela fez a exata mesma coisa com a Nobara. Diz que talvez ela poderia voltar. Tem alguns, entre aspas, indícios que ela poderia voltar. E até agora as pessoas acreditam na sua volta fielmente. Mesmo a personagem dela atualmente não tendo um grande espaço para ser inserida nos acontecimentos atuais do mangá. Então sim, há chance do Gojo voltar sim. Porque o mundo abre margem para isso. Mas eu não acho que Guerreiro Kutami faria isso. Pelo menos espero né? Mas por que eu digo isso? Primeiro, que é notável que desde sempre Guerreiro tem meio que um, entre aspas, problema em administrar o Gojo na história. Em vários arcos ao decorrer do anime, podemos ver que é necessário o Gojo estar fora para que a trama possa desenrolar à vontade e para que os outros personagens possam se desenvolver e ter seu devido destaque. Porque com o Gojo em cena, basta ele chegar e resolver todos os problemas como se nada tivesse acontecido. Essa outra vez, no primeiro arco, o Gojo estava de viagem em missão. Por isso, os superiores mandaram o Itadori em uma missão onde ele com certeza morreria. Logo depois, o Gojo também estava fora, então o Itadori teve que trabalhar com o Nanami. No arco dos torneios de classe, as maldições atacaram e criaram uma barreira que impossibilitava do Gojo entrar, fazendo assim com que ele não seja ativo neste arco. Em Shibuya, o Gojo é preso e rola toda aquela putaria desgovernada. E no arco do jogo do abate, o Gojo não participa porque está preso. Então podemos ver que desde sempre, Guerreiro tem feito algumas artimanhas para tirar o Gojo de cena. E eu tenho quase toda a certeza que ela não perderia a chance de remover o Gojo de uma vez. Porque sem o Gojo em cena, o Gege tem muita mais liberdade para elaborar lutas com os outros personagens. E é essencial, pelo menos nessa reta final, que os personagens tenham seu devido destaque. Seria um pouco chato, na minha opinião, se o Gojo simplesmente ganhasse o Itadori, que o protagonista não tivesse papel ativo na história, por exemplo. E na minha opinião, quem acha que a única maneira de derrotar o Sukuna é com o retorno do Gojo, é porque sinceramente não leram o mangá. Eu já falei isso em um vídeo meu, vou deixar aqui no card, se quiser assistir. Mas o Sukuna está sim tendo progressão no dano que está tomando. É só tu pegar o Sukuna do início da luta, com o Sukuna de agora, vais notar que ele está muito mais enfraquecido. Ela não pode usar as dessombras, não pode se regenerar, foi confiscada a arma, tomou 8 concursões no Itadori. Mal está podendo usar sua expansão de domínio. Mas agora o Sukuna está usando sua expansão de domínio e está usando fogo. Sim, animal, uma luta geralmente é feita de altos e baixos, só tu vejo todo o percurso que os personagens estão tendo até esse momento. Sempre vai ter um na vantagem, depois o outro fica na vantagem, um personagem parece que vai ganhar, tem um ciclo tentativa e erro, blá 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 blá. Eu falo tudo isso no meu vídeo passado. E na minha opinião, esse é o último resquício de alto que o Sukuna vai ter. Basta os personagens resistirem os 90 segundos a isso, que eu acredito que o Sukuna não tem muito mais a entregar. Então sim, está tendo uma certa progressão na derrota do Sukuna. E eu pessoalmente estou gostando de como o Gege está trabalhando isso. E não acho que seja necessário o retorno do Gojo para o derrotar. Na minha opinião, seria uma solução muito preguiçosa até pela parte da Gege Kutami. Imagina se ela não elaborasse tudo aquilo que está tendo, todas essas reviravoltas, tudo isso do Sukuna sofrendo dano, e aí aquilo e outro personagem batendo nele. E ela decidisse simplesmente reviver o Gojo para derrotar o Sukuna. Seria muito ruim, seria quase que um deus ex-máquina. Além disso, eu acho que sinceramente, o retorno do Gojo seria ruim para o mangá como um todo. Porque na minha visão, o Gojo já desempenhou o papel dele dentro da história. O personagem do Gojo está na história não só para nos introduzir como leitor no mundo de Jutsu Kaisen, mas também para introduzir o Itadori neste mundo de maldições e feiticeiros. O treinando e o ajudando a se desenvolver, Satoru Gojo é 100% aquele estereótipo de professor que a gente vê em vários animes e mangás. E geralmente esse estereótipo tem o propósito de guiar a nova geração que futuramente irá lhe suceder. Com o Gojo não é diferente. Não é à toa que em vários momentos o Gojo está treinando não só o Itadori, mas como todo o trio principal. E em vários momentos ele fala sobre alguns personagens, como por exemplo o Yuta ou o Megumi lhe superarem. O Gojo já fez o seu papel como professor e agora está na hora da nova geração de feiticeiros brilharem também. Está na hora dos esforços que o Satoru teve ao treinar a nova geração darem frutos. Além de que, se o Gojo simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido, estragaria completamente o impacto que é o corte que cortou o mundo do Sukuna. O impacto que é sabermos que o Sukuna tem um ataque, it kill. Porque atualmente a gente fica com literal uma mão quando o personagem é acertado por esse corte. Afinal, esse foi o corte que matou o Satoru Gojo. Nós temos medo do Sukuna usar esse ataque e um dos personagens ser atingido e morto. Isso é um medo real que foi construído por Gegeku Tami na história e com a volta do Gojo, muito do impacto da existência desse golpe no mundo de Jujutsu é completamente anulada. Também dependendo da maneira de como o Gojo volta, tipo por exemplo ele volta a sacrificar nos seus olhos, isso seria muito ruim para coisar a história como um todo. O que impede dos outros personagens também voltarem? Tipo o que impede do Yuta, supondo que ele está morto, coisa que eu não acredito? Mas é só um exemplo. Mas o que impede do Yuta sacrificar sua técnica também e sobreviver também? Assim, vai se perdendo grande parte das consequências presentes na história. A gente vai perdendo o medo dos personagens morrerem e isso abre muita margem para muita coisa sem coerência acontecer. O retorno do Gojo quebraria tudo aquilo que eu disse anteriormente. O impacto do corte, a construção feita no personagem e também o impacto que foi a sua morte. Eu sei que o Gojo é um personagem amado por muita gente, provavelmente deve ter sido uma decisão muito difícil ter matado o personagem. Afinal, isso afetaria diretamente o bolso do pessoal. Afinal, muita gente poderia dropar o mangá pelo Gojo ter morrido. Mas eu acho que isso foi uma decisão bem certeira e bem ousada ter tirado ele do mangá, pelo bem da história. E eu também não acho que ele vai voltar, porque Shujutsu é um mangá que se sustenta muito bem em apresentar as consequências reais na sua história. Os personagens morrem. Não é tipo, sei lá, Boku no Hero, onde um personagem morre e mais pra frente ele é revivido e é isso. Eu sei que muitas pessoas vão preferir mais a questão emocional de ter seu personagem favorito vivo do que a coerência da história. E sinceramente está tudo bem, é totalmente compreensível você preferir isso. Mas isso não muda o facto de que ele realmente não vai voltar. Brincadeira. Mas agora falando sério, cada um tem sua própria experiência lendo o mangá. Então, se você acha que se sentiria melhor vendo o retorno do Gojo, você pode continuar acreditando na volta do Honrado, esteja à vontade. Só que, se ele não voltar, não vai nem reclamar, tá? Eu avisei. É isso, eu acho que eu consegui deixar bem claro o porquê do retorno do Gojo ser algo ruim, na minha opinião, para o mangá. E o porquê de eu achar que não faz sentido, a esta altura, a Gegeia Kutami reviver o personagem. Mas e vocês, o que vocês acham? Acreditam mesmo no retorno do Honrado ou nem por isso? Mas sabe que existe um problema muito maior do que a volta do Gojo? O problema é que você ainda não está inscrito aqui no canal. Vai lá, dá uma moral aí pra nós, por favor. Mas é isso, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, fiquem bem e tchau.